Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Salve a todos com a paz de Cristo. Hoje é 15, 15 dos 5, né? 15 dos 5, amanhã, dia 16, nós teremos sorteio aqui no canal. Dia muito especial, que amanhã você pode ganhar uma RMC. Isso custa R$ 1.500,00. Ou você pode ganhar um nome limpo, isso custa R$ 4.000,00. Isso é muito importante, você ser membro desse canal. Todo mês, pessoal, aqui você tem sorteios pra você, tá bom? Todo dia 15. Será o dia 16, porque, né? Domingo, sortear hoje não ia dar muito certo. Então, nós decidimos sortear amanhã, dia 16, vai ser 3 horas da tarde, eu e o doutor Rafael. Mas não faça igual às vezes passada, pessoal. Tinha cento e poucas pessoas na live, aí a senhora ganhou duas vezes, pra você ter uma ideia. As pessoas, elas se esquecem, ou sei lá o que que acontece. Eu tô te dando de graça, pessoal, a oportunidade de você não pagar mais a RMC. As pessoas estão meio que desacreditadas, né? Nós trabalhamos com seriedade aqui no canal. Aqui não tem enrolação. Aqui a gente cancela a RMC, a gente mostra a decisão. A gente sorteia a RMC pra vocês. Já sorteei 3, 3 ou 4 sorteios. Acho que foi 3 sorteios. E eu vou fazer os sorteios até dezembro. Serão aí 24 pessoas que vão ganhar ainda, porque são 3 sorteios. É um para o Facebook, pra quem dá estrelas. Quem dá mais estrela, leva. E o outro é aqui pro YouTube, quem é membro do canal. Então, é muito bom, tá, pessoal, você aí ser membro desse canal. É pouquinho, é um real é pouco, eu acho. Você tem essas lives exclusivas, você tem sorteio. Imagina, você ganhar um RMC aí, aí você não paga nenhum advogado, você não paga mais o banco, né? É muito bom. E ainda vai ganhar 5% do cartão, né? Então, é uma maneira aí de retribuir o que vocês estão fazendo também pro canal. Se tornando membros, se tornando aí parceiros do canal. Se você quiser ser membro, aqui embaixo, ó, você vai achar o nome membro aí. É só você descer aqui, vai achar o nome membro e será. É, e só clicar, tá bom? Você que não tem cartão, acho que compra um cartão aí na farmácia, uma coisa assim. E você aí do Facebook só dá as estrelas que eu tenho o maior prazer, pessoal, em sortear você na terça, na segunda-feira. Na terça-feira, nós estamos esperando aí uma resposta da Câmara Federal em relação à suspensão dos consignados. Vamos aguardar aí na terça-feira, né? Por isso que a gente vai fazer na segunda. Aproveita, pessoal, esses momentos, tá bom? Aproveita esses momentos aí que você vai ter na segunda, para você participar e concorrer. Porque logo, logo, a gente não vai mais falar de RMC. Nós vamos seguir para os consignados. E aí, se você não aproveitar esse momento agora para acabar com a RMC, pode ser que você tenha que pagar isso toda a vida. Porque são poucos advogados também, pessoal, que mexem com isso, né? Tem advogado que nem sabe o que é RMC. Porque cada um tá na sua área, né, pessoal? Tem advogado que é trabalhista, tem advogado que é criminal. Então, advogado é engomédico, né, pessoal? Tem a sua área de atuação, né? A minha área de atuação é endividado, né? Não sei que deve banco aí, etc. E doutor Rafael também. Nós estamos com mais de 100 decisões aí para sair nos próximos dias, tá? Tem banco querendo fazer acordo para cancelar tudo. Então, a coisa está indo muito bem aí, né? Então, aproveita, pessoal. Seja membro desse canal, seja verdinho, colabore, porque eu quero te dar para você aí. E se você não ganhar amanhã, não se preocupe. O próximo mês está aí. Eu vou sortear tanto no Face quanto aqui, tá bom? Facebook vai ser exclusivo lá, uma live no Facebook. Até dezembro tem oito meses, né, pessoal? Tem oito, exatamente oito meses. E aí, oito, três vezes oito, vinte e quatro. São vinte e quatro pessoas aí que vão ganhar até dezembro. Não é possível que você não ganhe, né? E aí, até dezembro. Depois de dezembro, acabou, né? A gente já vai seguir para os consignados e até dezembro eu tenho certeza que será dezenas de milhares de pessoas, né, que irão aí não pagar mais a RMC. A sensação bacana, né? Você está pagando ali cem, duzentos, trezentos, a gente paga até quinhentos reais de RMC e aí não pagar mais? Deve ser uma sensação muito boa. Eu espero poder colaborar com os nossos idosos, que eu fiz essa promessa a vocês de acabar com a RMC e eu estou cumprindo com aquilo que eu prometi. Eu não preciso aqui nesse canal mentir para vocês, porque o meu trabalho fala, poxa, só, né? Eu tenho história para contar aqui. Vocês sabem do nosso trabalho, vocês sabem da nossa luta, então eu não preciso aqui ficar inventando conversa para ganhar like, nada disso. Eu tenho história, eu tenho trabalho prestado, você me acompanha já há algum tempo, você sabe o que nós já fizemos com seguro, com tarifas, um monte de coisa. E os bancos estão de orelha em pé, em que nós estamos chegando nos consignados. Será que o consignado está certo? Você acha que o seu consignado está certo? Você paga, 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 paga e nunca termina? O consignado está igual ao RMC, né? Você paga toda a vida e nunca para de pagar. Vai chegar a hora dos consignados. Se inscreve nesse canal, pessoal. E porque a partir de semana que vem, somente inscritos que vão assistir as lives, tá bom? Eu vou colocar restrito só para inscritos, né, pessoal? Que aí turista não chega aqui. Só vai assistir quem é inscrito. Então, aproveita aqui embaixo. Aqui para baixo, pessoal, tem muita coisa, ó. Tem grupo do Telegram de autoajuda, tem o meu Instagram, que você pode fazer pergunta agora. Eu faço vídeos com as suas perguntas, tá? Só não falo o nome, mas eu falo o assunto. Tem o meu Facebook aqui para baixo, tem um monte de coisa. Tem a Seja Membro, né, para você concorrer. Então, tem muita coisa boa para você. Eu quero te dar isso de presente, idoso. Eu tenho o maior prazer. E tem mais. Se você já pagou o doutor Rafael alguma parcela, esse dinheiro é devolvido na hora que você é sorteado, viu? O dinheiro é devolvido. Teve uma senhora que ganhou 600. Ela já tinha pagado aí quatro parcelas, né? Quatro parcelas ao doutor Rafael. Na hora que ela ganha, ela recebe de volta todo o dinheiro via Pix. Ninguém faz isso por você no Brasil. Nós somos exclusivos. Eu e doutor Rafael, graças a Deus, nós temos que agradecer a você também, que está curtindo, está compartilhando, está acreditando no nosso trabalho. Pessoas que estão já aí implorando, coloca meu nome, eu quero meu nome na lista aí do fim do RMC. Claro que seu nome logo, logo vai estar. É porque é por ordem, né, pessoal? E também pelo fórum, né? Às vezes o fórum da sua cidade está sobrecarregado, daquela outra cidade está menos. Então, isso aí não é quem chegou exatamente primeiro, né? Porque é o Brasil todo, então vai muito da cabeça de cada juiz, a sobrecarga lá de trabalho. Então, é uma série de coisas, pessoal, que a gente precisa analisar. E teremos também RMC, muitas vezes, que não serão cancelados. Depende muito da cabeça do juiz. Nós estamos dando sorte até agora, né? Que muitos foram cancelados, mas muitos não serão. Serão só no dia da audiência, porque vai marcar audiência para vocês. Então, nós estamos aqui trabalhando, continuando, para a gente poder acabar com aquilo que você paga todo santo mês, tá bom? Curta, compartilha. É um prazer sempre estar você aqui.